Pronto pessoal, tá aqui ó, estamos de novo aqui no roçado né meu anjo? É sim pessoal. Bom dia para cada um de vocês, que Deus abençoe a todos, com paz, saúde, felicidade, tudo de bom. É isso meu anjo? É sim pessoal, um ótimo dia. Muito bem pessoal, graças a Deus estamos por aqui, vamos fazer outra colheita hoje, né meu anjo? É sim, o milho tamaduro já fica seu, que a gente está aproveitando para colher os milhos enquanto dá para usar ele assim verdinho né? Justamente, está aqui o fluente, coisa linda já, não está amor? No momento do dia que a gente mostrou para você, já cresceu mais um pouco, já está soltando as folhazinhas dele já. Não está soltando a folha não amor, a folha estava caindo. Os pezinhos do quanto estão se desenvolvendo, as folhinhas do quanto. É verdade, agora vamos para ali que eu já ponho um bote de limita, o que era, não estava na hora, não foi amor. Foi assim que eu estava lá nos pratinhos da gente. E eu tenho que ter aqui um bote de limita, porque esse meu bote está seco e ele está indo madurinho assim. Vamos lá para cima, tem um bote de limita, depois a gente sobe. Vamos apanhar esse aqui, que está ficando bom. Oxi, eu já ponho um balde e está aqui dentro da roça. Olha, pessoal, as goiabas aqui, olha, os passarinhos que ficam comendo. Comendo. Olha, em cima também, não é mesmo? É sim. Pois é, aqui o balde de limita eu já ponhei, e agora eu vou ver se eu ponho outro balde, não é, irmão? Realmente está pequeno, mas as espigas pequenas, outras maiorzinhas, mas está docinho. O que a gente está cozinhando, está uma delícia aqui. Aqui. Aqui tem os migazinhos, não é, mas é assim mesmo. Agora é coça, hein? Aqui tem os migazinhos, não é, irmão, um pouquinho. É sim. Aqui tem os pagos, aí tem os pagos, tá bom, tá bom. O pagos é comer assado, né? É. Tem todo jeito, para botar no macarrão cortadinho. Um sanduíche. Do jeito que cada um usa a imaginação, milho verde é uma delícia, não é, irmão? E eu, leva. E eu, mesmo uma tamborinhazinha dessa aqui, não se perde, não é, irmão? É sim, pessoal. Aqui é esse milho mais perto de casa, que... Vou mostrar. Essa espiga de milho é pequena, mas tem muito carocinho. Dá para cozinhar. Esse cozinhadozinho aqui, ó, é uma delícia. Não é, irmão? É sim. Olha aqui, meus, outra. Olha, meu amor. Aí a gente doa umas espigas, vende outras, né, meu amor? É sim, fica com outra parte em casa também, né, que a gente gosta de ter melho. Olha só daqui que já tá secando, dá pra fazer pão manhã, né, mas vai levar não, é pra plantar, né, sim. Olha só, os baldes de mim aqui, só que o meu cliente tá montando, amor? Tá, assado, ele ainda tá verdinho. Tá. E é isso aí, pessoal. Depois a gente continua de novo, né, meu anjo? É sim, vai ser. A colheita hoje vai ser boa, em nome de Jesus. Bom, pessoal, aqui tá o resultado da colheita dos nossos milhos próximos de casa. Os caímos já tinham, né, meu anjo? É verdade, pessoal. Não deu muito grande, mas deu umas espiguinhas aqui e ainda tem uns caroços que dá pra comer assado, cozinhado. Cozinhado. Fazer canjica, né, meu? Então deixa secando na roça. Ó, tem uma formiginha, tá? Isso aqui que tá... Formiga é doce, né, amor? Olha como tá doce e verdinho da roça, aí tem desse que tem umas formigas. É, com a comida é um gosto de doce, né? Milho em docinho fresquinho quebrado da roça agora. É quando a gente pega nos pés do milho, elas vêm juntas. É verdade. Mas tá docinho esse milho, viu? Como diz o ditado, tamanho não é documento também, eu acho. O milho é pequenininho, mas é gostosinho. Mas não é metido, né, amor? Uhum. Mas tem a Miriam, pra vir. É assim, pessoal, a Miriam tá fazendo falta por aqui. Porque a gente se divertia junto nas colhetas. Por isso era. Nas tarefas que a gente fazia. Se divertindo, às vezes brincando na roça também. A Miriam corria tanto que até perdi o chinelo, sabia nem onde tava. Olha, pessoal, aqui. Tá miudinho, mas pra gente comer cozinhado é morçadinho, não? É assim, pessoal. Aqui tá mais uma colheta que a gente já colheu nesse roçado, né? É. Já tiramos bastante milho daí. Agora, finalzinho da safra do milho maduro aqui próximo de casa, né, Miriam? Tem boeiradinha, né, boquinha de aqui, ó, né? É, o que ainda tinha na roça. A gente faltava tirar pra não deixar secando. Ainda dá pra aproveitar ele com canjica, pomonha, cozinhado, assado, de várias formas. A gente só temos, não temos galinha, né, moço? Aí a gente não se importa que o tamanho de espiga é grande, não. Não. A pequena faz o mesmo efeito da grande, que é milho também. Não vou botar a inteira dele na boca, né, moço? Não, mas se abrir e tiver milho. Não, mas se abrir e tiver milho. Fazer o teste, seu filho vai fazer o teste. Vermelho? Deixa aí. Mas essas outras tem, né, moço? É, sim. A gente leva, fecha aqui. Ó, isso aqui tem. Sabe, pá, gente, fazendo essa delícia em casa, né, meu amor? É, sim. Se eu fico, nunca dá um milho desse pra ninguém. Eu dou dessa daqui, a maior um pouco. É do mesmo roçado, mas veja a diferença, né? Mas o tamanho, né? Aí é bacana dar umas pequenininhas, uma pessoa assim. Não. Eu escolho a melhor. Deus diz, eu escolho o melhor da terra. E é o que eu faço. Né, meu amor? É sim, pessoal. A gente sempre tem que dar o melhor, né? Claro. Se a gente tem algo que não serve pra nós, a gente vai dar o outro. Não. Não, a gente procura dar o melhor, né? E tamo aqui hoje. O tempo tá meio nublado. O jeito que ainda vai chover por aqui. Mas tamo aproveitando essa estiadinha pra fazer mais essas colheitas que vamos fazer por aqui hoje. Já colheu maracujá também, né? Aí. Quando a gente chega, sempre tem maracujá pelo chão. É que a gente não tá nem olhando nos pés se tem algum maduro, né? A nossa preocupação tá mais na colheita, né, amor? É pra não perder, pessoal. Os que já tá maduro no ponto certo já de aproveitar, a gente tá aproveitando, né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Graças a Deus por mais um vídeo de colheita. E que Deus abençoe, né, meu amor? É sim. A todos vocês por mais um dia maravilhoso, né? Ilumina a vida de todos vocês aí com paz, saúde e felicidade. E depois a gente continua de novo, né, meu amor? É sim, pessoal. Pronto, pessoal. Tamo aqui dentro do roçado do milho. E agora vamos completar a colheita aqui em cima, né, meu anjo? É sim, pessoal. Em nome de Jesus, vamos começar a colheita. Então, tá bem, ó. Né, meu anjo? É sim, graças a Deus, que eu vou por aqui novamente, pra mais essa colheita. É sim, graças a Deus, que eu vou por aqui. É sim, graças a Deus, que eu vou por aqui. Tem que tirar tudo, né, meu amor? É, pitotinho, é maiorzinho, é grande. Do tamanho que tiver, teve milho, a gente leva. O milho deu bom, o milho deu bom de qualidade. Vale. Tudo bem, tá bom? Tem que tirar tudo bem bom, né, meu amor? É sim, cara. Vamos lá. Doce que só mel, semelinho. Só gratidão, esse deus lindo maravilhoso da nossa vida, né meu irmão? É sim pessoal, boa parte dos milho ainda está amadurecendo, né? Tá, amadurecendo, amadurecendo. Meu chico, agradeço esse deus que chorava de ouro, que é cada um dos meus filhos, que está interagindo no canal, né meu irmão? É sim pessoal. Olha o cachorro, o mal de mim aqui, ó. É isso aí meu amor? É sim. É isso aí. É isso aí. Tá vendo? Não deu o dada ali para a cruz, né meu irmão? É sim. Olha. Maravilhoso. Filho do meu tamanho do baldo, ó. Olha. Entendeu o filhado grande, né moço? É sim. É, também que a gente tem que se conformar. Não entendeu porque não é fia. É só o nosso fio que é maravilhoso. Vai. Fica de mil. Boa. Não pode. Tem que ter de tirar quatro quilos de vizinha, amor. Três, né, amor? Essa pequenininha aí. Boinha. Boa chapada. Essa daqui é a fumiga que eu queria comer, mas... Meu irmão, eu tenho que deixar para o seu filho que deu na piscera. Olha o fomeilinho que você deixou lá. Ó. Aí, nessa terceira. Hum. Aí. Hum. É você mesmo aqui, ó. Eita, meu pai. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus. Tá bom, amor? Não. Não. Tá enxuvando aí. Graças a Deus, mais uma... Tá enxuvando. Uma vitória. É uma família, né, mãe? É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Tem mais um vídeo, né, meu anjo? É sim, pessoal. Tem que agradecer esse Deus lindo. Pra ele eu tiro o chapéu. Graças a Deus. Agradecer a ele por tudo que está aqui. Primeiramente... Primeiramente por a... A nossa vida, a nossa saúde. A saúde de todo o nosso espírito. A vida de todos eles. Eu entrego na mão de Deus. Porque só o nosso Deus vindo pra dar o melhor pra gente. E o nosso Deus é Deus de... Partura. O nosso Deus é Deus de abundância. Né, meu anjo? É sim. Nosso Deus é Deus de vida, de luz, de libertação. E tudo coisa boa na nossa vida, o nosso filho. Pois é, pessoal. Só tem que agradecer esse Deus vindo. Tem uma palavra, meu anjo. Salmo 1, verso 3. Que é muito linda essa passagem. Por isso que estamos aqui hoje, né? Amém. Que a gente é como um ribeiro de água que nunca seca. Por mais que alguém ache que está seco ali, não tem água, não tem vida. Mas nosso Deus é ele que faz jorrar esse ribeiro de água sempre, né? É verdade. Que nosso Deus é esse ribeiro de água em nossas vidas. É uma fonte que nunca seca. E tudo que a gente faz dá certo, né? E por isso estamos aqui hoje nessa colheita maravilhosa. Mais uma das colhetas que a gente já fez por aqui. Muito bem. Eu convido o irmão João, de São Paulo, o exlocutor. Convido também a irmã Ana Kélia, né? E a Polônia, da Inglaterra. Convido também ao seu oficina. Convido também aqui a irmã, que é a avó do Luizinho. Meu nome é... Rosângela. Rosângela. O Salvador Lira. E toda a família. E toda a família. E convido essas pessoas que eu já falei no nome. Toda a família. E convido todos os meus inscritos, seguidores. Né, meu anjo? Todos os aniversariantes. Todos os aniversariantes. Convido a irmã que o esposo dela esteve lá em casa. E toda a família. Né, meu anjo? A... A irmã Mária. A irmã Mária. O Gerro. A filha. O esposo. O neto. E convido também a Valentina, o pai dela, a outra irmã, a avó e a mãe. Toda a família. Né? Já sim. Já sim. Já sim. Já sim. Já sim. Já sim. Pronto. Você falou já. Muito bem. Deus abençoe a todos vocês. Com paz, saúde, felicidade. Que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.